CELULALO, CELULALO, COCHÃO PARADO, ENERGIA PARADA. Andei pensando. Já que o senhor não vende colchão, o que que não aluga? Alugar? Como é que eu vou alugar meus colchões, Marta? O que eu posso servir? O senhor não quer colchão de casal? Olha, tá um preço bom. Eu não sei se eu vou conseguir manter o preço até amanhã, senhor. Acorda, acorda, acorda. Já foi todo mundo embora, soltava o zentro. Acorda, acorda. Eu preciso abrir a loja, porra. Marta! Meu Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!